E aí, pessoal, tudo bem, né? Eu vou fazer aqui uma categoria aqui de carrinhos, né? E que parece Fórmula 1, mas não é Fórmula 1, né? Fórmula C. Mas acho que vocês não tiveram a licença da Fórmula 1, que é muito caro. Enfim, vamos aqui começar, né? E brincar um pouco, né? E não tem nenhum assunto vigente, né? Porque estamos em véspera de eleição. Até vou deixar a estreia para outro dia, né? Para segunda-feira, como vocês estavam vendo esse vídeo na segunda-feira. Porque eu vou colocar o resumo que eu postei no Twitter antes, né? Estou gravando esse antes desse aí e esse aí vai depois, né? Então, como vai ser especial eleições e tal, então, a ordem vai acabar, assim, a ordem vai interferir. Então, como é dia de eleição e tudo, né? Até então, quando a gente estiver vendo essa estreia, já obtivemos o resultado das eleições, né? Então, enquanto agora, enquanto eu gravo, eu não sei o que está acontecendo. Então, vamos ver aqui o vídeo por dentro, né? Ó. Parece um carrinho de Fórmula 1 mesmo. Só não, é só parece. Então, a gente não sabe, eu pelo menos agora não sei, enquanto eu estou gravando esse vídeo, tá? E o que vai acontecer aí, se vai ter segundo turno em algum lugar, se quem a gente está temendo vai para o segundo turno. Então, não sei. Ah, até agora eu não sei. Eu acabei de votar, tá? Agora vai dar duas horas da tarde aqui, enquanto eu estou gravando do domingo. Então, praticamente, eu vou colocar a estreia na segunda-feira, quase 24 horas depois. Então, enquanto eu estou jogando, cara. Eu ia assistir mais episódios do Yu Yu Akisho, só que praticamente eu devorei o anime. Em duas semanas eu assisti quase 100 episódios, então eu estou quase no fim da cidade. Quando eu terminar o anime, eu vou fazer um vídeo comparando o que eu achei dele e comparando ele com o Dragon Ball Z. Qual a diferença das séries, qual a semelhança, qual o comparativo que eu posso fazer da série. Eu ainda estou no episódio de 94. Eu estou no episódio que o Yuzuki, ele recebe a vida dos caras das trevas lá. Eu parei no episódio seguinte, no episódio que ele derrotou o Sinsui. Aquele cara que queria abrir o portal das trevas, né? Para os monstros, eles atacarem o mundo dos homens, né? Então, aí tem uma coisa que já vai ser spoiler para esse vídeo. É que o Yuzuki, ele tem uma transformação que ele parece muito com o Super Saiyan 3. Aí eu não sei quem que veio primeiro. Essa transformação do Yuzuki, que parece um parente dele, antepassado dele, meio que toma o corpo dele. Aí ele tem essa transformação que fica em sangue de Yuzuki, né? Aí, quem que veio primeiro? Ele ou o Goku Super Saiyan 3. Porque a saga do Majin Bu, que aparece no Goku Super Saiyan 3, Ele é de 1995, foi feito em 1995, 1994 para 1995. E esse anime do Yu Yuakusho, ele foi entre 1991 e 1993, eu acho. Então, eu acho que essa transformação do Yuzuki veio antes. Não sei se isso foi inspiração por Akira, né? Se ele viu e ele quis meio que colocar algo semelhante para o Goku. Porque dizem que até a inspiração do Super Saiyajin, né? O cabelo é das armaduras de ouro do Cavaleiro Zodíaco, né? O Cavaleiro Zodíaco, ele é mais antigo que o Dragon Ball. O Dragon Ball Z, aliás. Ele é... Ele é da mesma época do Dragon Ball, do primeiro Dragon Ball. Só que quando acabou o Cavaleiro Zodíaco, o Dragon Ball Z já estava na saga do Frieza. Aí eu não sei. É o que estão falando aí. Depois eu vou começar a assistir Cavaleiro Zodíaco, né? Estou no Terminal e o Yu Yuakusho. Então, essa... Eu já estou dando spoiler de alguns comentários que eu vou fazer. Aí vocês me perguntam. O Jean, você quer falar do quê? Mostra, você fala de uma coisa. Mostra, você está postando jogo. Mostra, você está falando do Bolsonaro. Mostra, você está falando da direita. Mostra, você está atacando olho verde. O que você quer, aliás? O que você quer de uma pessoa? O que você quer? A pessoa fica perguntando. Jean Lucas, qual é o fundo do teu canal? Porque até então, se eu pegasse uma receita meio manjada, eu acho que já teria mais inscritos e mais fama. Só que eu entendo as coisas da seguinte maneira. O canal... Eu vejo o canal não como uma forma de ter fama ou ter um sucesso no meio conservador, no meio da internet. O canal é uma extensão da minha vida pessoal. Então, eu gosto de mostrar as coisas que eu gosto. Tipo assim, ah... Assim, ah, eu gosto de jogo. Então, eu vou mostrar o jogo. Ah, eu gosto de viajar uma ou outra viagem. Ah, eu gosto de falar sobre tais assuntos. É porque os assuntos da política, eles são, ao meu ver, quase que dispensáveis. Então, por exemplo, ajudar a combater a esquerda, fazer parte desse combate da esquerda, é um negócio que eu acho quase que essencial. Eu acho uma coisa, assim, praticamente primordial. E eu enxerguei que a gente tem que ter, sim, uma preservação dos nossos valores, da nossa essência. Por quê? Porque eu estou gravando isso, dia 15 de novembro, dia de eleições, mas eu penso da seguinte maneira. O Brasil, ele é um país que ele tinha uma essência monárquica. O Brasil não nasceu como uma república, como os outros países vizinhos que já nasceram como repúblicas. O Brasil nasceu como um reino, né? Um império do Brasil. E, querendo ou não, gostem ou não, o Brasil, ele foi um país que a república, ela veio por intermédio de um golpe. Então, a alma do Brasil não é uma alma republicana, é uma alma monárquica. Então, mesmo com essa dita república que nós temos, o país que, mesmo brasileiro que nasceu um século, mais de um século depois, ele tem essa coisa. Poxa, será que, e se fôssemos ainda uma monarquia, né? O que seria no Brasil? O que aconteceria se passaríamos por tantas crises, tantas misérias, tantas coisas assim? É porque eu vi um perfil de um cara que é simpático aos olhos verdes, né? Um rapaz aí, fazendo um pouco caso da monarquia, falando, até de criticando o Dom João VI, o Dom Pedro I e o Dom Pedro II. Aí eu achei de uma forma bastante leviana, porque, assim, graças a Leopoldina, a princesa Leopoldina, a esposa de Dom Pedro I e José Bonifácio, que as fronteiras do Brasil foram preservadas. O Brasil poderia ter virado várias e várias repúblicas separadas, tá? Poderíamos ter perdido várias partes do nosso território, ou seja, o Brasil, se ele continuasse existindo, ia ser um país muito menor, com muito menos território que é hoje. E poderíamos ter várias repúblicas muito mais fracas, que acabariam, até então, depois, no decorrer do século XX, caindo as mãos do comunismo. Seria muito mais fácil, tá? Seria muito mais fácil o avanço do comunismo na América Latina, se o Brasil fosse dividido em mais países, tá? Teríamos mais países com língua portuguesa, teríamos, né? Mas teríamos países com problemas, vários, vários problemas. Porque os estados brasileiros, se você vê, eles têm uma dificuldade para se manter. É por causa do Pacto Federativo, que muitos estados pagam as suas contas. Enquanto, por exemplo, os estados mais ricos, eles pagam com seus impostos a receita de outros estados, né? Sabe que, eu sei, é duro de mentir, mas São Paulo é um estado que coloca boa parte do Brasil nas costas. São Paulo e Minas, cara. São estados que... Toda produção industrial está nesses estados, tá? A maioria da população está nesses estados, então a arrecadação desses estados é Rio também, Rio, Paraná, Rio Grande do Sul. Então, são estados que têm mais população e têm mais arrecadação. E onde está a maior parte da indústria brasileira? Então, meio que estados mais pobres, eles são sustentados. Se fosse para se manter com um recurso próprio, eu acho que muitos estados não conseguiam existir. Seria mais fácil se se fundisse em estados e a gente tivesse... E eu acho que o Brasil tem uma contradição nesse sentido, porque se ele fosse menos estados, o poder seria mais centralizado também, na mão de poucos, né? E muito provavelmente os recursos não chegariam em boa parte do Brasil, né? Muito provavelmente teríamos problemas também. Só que se dividisse o Brasil em vários estados, por exemplo, temos 27 unidades federativas. Se a gente tivesse 40 ou 50 como estados, será que também seria eficiente? Eu acredito também que não, porque provavelmente seriam estados que não conseguiriam se manter, entendeu? Eles não iam conseguir pagar, fechar as contas. Eles iam precisar de ajuda do governo federal, ajuda de outros estados e a gente teria uma quantidade enorme de políticos, né? Políticos que teriam mais poder, porque iria diminuir o trabalho deles, eles teriam uma área muito menor para poder controlar e seria muito mais fácil para certos políticos dominarem muitas áreas. e teria, por exemplo, muito mais deputados, muito mais senadores, porque cada... Imaginem, se tivéssemos mais de 50 estados, a gente teria que ter mais de 150 senadores, por exemplo. Teremos 50 governadores, teremos 160 senadores. Imaginem, então, a quantidade de deputados, bem que a quantidade de deputados federais é proporcional ao tamanho do Estado, mas imagine só a gente tendo mais de 600 deputados, por exemplo, 600, 700 deputados. Imaginem a máquina pública que já é cara para pagar o salário dos parlamentares atuais, que já são caras. Imaginem se fosse um número muito maior, ou seja, o peso do Estado seria muito maior. Porque cada Estado teria uma espécie de fio, né? Então, meio que seria pior. Então, acredito que o Brasil... E daria mais problemas. Então, o Brasil poderia ter se tornado um país dividido em várias e várias e várias e várias e várias... Várias e várias e várias repúblicas, né? Então, imagine só os problemas, imagine só o governador e senador, aquele político local, que quando ele, onde ele está, ele já faz aquele poder, né? Aquele coronel do Nordeste. Agora, imagine só se o Nordeste ou parte dos Estados Unidos fosse um país, né? Então, imagine o poder que esses caras teriam. Eles teriam uma Constituição. Eles teriam muito mais poder. Então, eu acredito que graças ao poder da época, como o Brasil era... Antes da própria independência, ele era solidificado, né? Ele não era bem uma colônia. Ele foi levado para vice-reino. Ele era o reino de Portugal, do Brasil e de Algarve, dos Açores lá. Então, eram vários reinos. Ele não era bem mais uma colônia. Quando veio a família real para cá, o Brasil subiu de status, né? E aí o cara falou bem assim, Ah, porque depois o Dom João VI voltou para Portugal. Mas, claro, o reino estava lá. Tudo começou por lá. Logo na administração, era por lá. Ele tinha que voltar, já que Napoleão já tinha sido derrotado. Então, não haveria sentido ele continuar. Ele não era brasileiro, ele era português. Então, ele tinha que... Ele tinha também que cuidar dos interesses da metrópole. Isso aí é uma coisa muito... 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 Óbvio, né? E sim, a parte do Dom Pedro Primeiro ter abdicado para lutar pelo trono da sua própria filha, né? Porque o seu irmão Miguel, ele deu um golpe, sim. E ele usurpou o poder. Então, claro que algo que ele queria saber, não tinha ninguém para defender. E ele ainda era português, né? Aí, estava falando do... Você questionou o patrutismo do Dom Pedro Primeiro. Apesar que o Dom Pedro Primeiro, ele era uma pessoa muito problemática, né? Ele tinha os defeitos dele. Mas, enfim, ele foi quem proclamou a independência do Brasil. Se o Brasil fosse esperar pelos militares positivistas, eles iam fazer alguma coisa? Eles iam tomar e o Brasil já ia começar com a República? Será que ia acontecer? Será que não ia ter problema? Aí, eu volto lá naquele tópico que talvez o Brasil seria subdividido em vários países diferentes, várias repúblicas. Porque a Bahia queria se separar. Ceará, Pará, Rio Grande do Sul. Imagina todos esses países se dividindo. Entendeu? Então, o Império da época, o Império Brasileiro depois, ele conseguiu manter em íntegro o território brasileiro. O território brasileiro, aliás, aumentou de tamanho um tempo atrás do tempo ainda. Ele preocupou com certas partes de outros países, né? Ele tentou anexar essas platinas, só que dado também um contexto que eram pessoas que falavam espanhol, eles tinham uma cultura da colônia do Vistirino da Prata, né? Porque ali o Uruguai era a banda oriental, que era o oriente do rio uruguai. Então, é por isso que é oriental, né? A banda oriental. Eles não tinham a influência portuguesa ali, não deu muito certo. Aí, meio que, meio que, eu acredito que era um território que o Brasil não ia conseguir manter mesmo. Ele não ia conseguir manter um território do Uruguai que era a cisplatina por muito tempo nas mãos do Império Brasileiro. O Brasil perdeu temporariamente o Rio Grande do Sul, né? Que era o repúblico rio-grandense, que também não conseguiu se manter, não conseguiu se manter nas mãos independentes, né? E acabou que voltou ao Império Brasileiro, né? Império do Brasil. E você vê que o gaúcho tem essa coisa de querer ser mais gaúcho que brasileiro, né? A identidade 2 ainda é muito forte nessa questão de ser gaúcho. Aí, vou passar a porta aqui, que não foda-se. Aí, teremos que tiveram revoltas na Bahia, no Nordeste em geral teve muitas revoltas, né? E o Império Brasileiro conseguiu resolver tudo isso aí. Agora, imagina se fosse já a república desde o começo, né? Será que não ia ter golpes atrás dos golpes, né? A dita democracia do século XIX era uma democracia muito frágil, né? O próprio governo do Solano Lopes, né? No Paraguai, era um governo tirânico. Será que se fosse... Eu sempre passo reto aqui. Será que se fosse um governo republicano, né? Militar, desde o começo do Brasil em 1822, será que existiria a dita democracia ou seria uma... Ou seria ditadura uma ditadura? Ou já seriam de várias ditaduras no passar do tempo, né? E o Império do Brasil que evitou as ambições do Solano Lopes, né? Isso aí tem que ser bem lembrado. Ah, mas foi o Exército Brasileiro... Sim, foi o Exército de Caxias, tá certo? Só que daí... Estava sob o julgo do Imperador Dom Pedro II. O Imperador Dom Pedro II foi uma pessoa excepcional, cara. É uma pessoa puta, uma pessoa correta, uma pessoa justa. O cara que sabia falar uns idiomas, ele que trouxe o telefone para o Brasil. Ele é um cara, era um cara de visão, ele idealizou muitas coisas. Ele era uma pessoa simples, pessoa solitária. Assim, o cara falou, ah, não, que ele evitou porque ele queria ir atrás da mãe, tipo assim. Olha a visão do sujeito, do cara falando Dom Pedro II, tipo assim, para chupar rolo de militar. Os militares agora, ele faz por causa da monarquia e fala viva república, né? Que república é essa que até então, até cinco anos atrás, estava na mão dos nossos oponentes. Poderia ser usada contra nós mesmos, né? O próprio Exército poderia ter sido usado contra nós mesmos, né? Lá Dilma. E, claro, ainda bem que o Exército não teve bom senso, né? O generadoras boas, mas imagine só se o Exército fosse usado contra nós. Imagine só se o Brasil tivesse uma ditadura de esquerda. Se o golpe fosse dado em 64 pelos socialistas, pelos comunistas. O Exército seria comunista. Porque o Exército ficou a favor de Getúlio Vargas, em 1930. E eu tive a oportunidade de ler o livro do general Mascarenha de Moraes, em suas memórias. Ele foi, inclusive, preso. Apontaram uma arma para ele quando houve a Revolução de 1930, né? A Revolução de 1930 foi uma espécie de tomada de poder de Vargas. O Vargas que tinha ideais fascistas. O Vargas só não ficou contra os aliados porque ele sabia que ele seria atrocidade pelos americanos. Mas, até então, o Vargas, ele queria ficar do lado do eixo. Ele era simpático a Mussolini. Ele era muito simpático a Mussolini. Eu lembro na novela O Rei do Gado, né? Sim, o Jean já viu novela. O Jean não é lá menos conservador ou lacrador agora porque já um dia já viu novela na vida. Eu já vi novela na vida e daí, como quase todos os brasileiros. As novelas antigamente eram cancáveis, né? A cena do Antônio Mezenga, no começo da novela O Rei do Gado. Aí ele fala bem assim, ah, Getúlio fez besteira, né? Porque a primeira fase da novela era na época da Segunda Guerra Mundial. Aí o filho dele, né? Eita, passei direto. O filho dele, Mezenga lá, outro Mezenga. Ele ia pra guerra. E se ele está na guerra, ele ia ser pracinha na Força Espetitiva do Cionário Brasileiro. Aí ele casa lá com a Berginaz, né? Depois nasceu pro Mezenga, né? Que é o protagonista da série, da novela. Aí o cara fala que o Getúlio fez besteira porque declarou guerra à Itália. Itália é o eixo, né? Ele era italiano. Aí tinha aquela coisa assim de os italianos serem, é... Sofrem represados, italianos e japoneses, né? Tanto que tem uma história interessante nessa novela. Eu vou chegar lá. Aí o Berginaz lá, ele era italiano. Aí só que o Antônio Mezenga, ele não era italiano. Ele era brasileiro. Ele falou que ele foi feito debaixo de um pé de uma venícula, né? E nasceu debaixo de um pé de café no Brasil. Aí ele falou, não, eu sou brasileiro, então eu não tenho problema. Eles falaram que quem era italiano na época não podia ter rato, essas coisas, porque era dito inimigo, né? Então, que os italianos ajudaram o Brasil quando vieram pra cá, né? Mas é aquela coisa, o governo da época da Itália estava a favor do eixo. Continuando. Aí ele falou, não, eu sou brasileiro, eu sou brasileiro, né? Que ele falou que é brasileiro. Aí deixaram ele em paz. Mas, por exemplo, tinha um cara na história, que até aparece quando ele vai lá anunciar pro pessoal, que ele que tinha rádio, ninguém lá da vila dele tinha rádio. E os japoneses também iam sofreram sanções, porque tinha imigração japonesa, né? Muitos japoneses que vieram pro Brasil também no começo do século XX. Aí, o cara olhou assim, ninguém se vai ser os japoneses, porque os japoneses, eles eram muito nadeles, né? Sim, teve também campo de concentração nos Estados Unidos contra os japoneses. Também não foi a mesma coisa, mas teve sim. É um fato histórico. Mas, assim, os japoneses, os alemães, os italianos daqui no Brasil, eles foram tratados até em primeiro momento com suporte dos inimigos. Inclusive, o Getúlio Vargas, ele proibiu se ensinasse em outros idiomas no Brasil por um certo período de tempo, né? Todo nacionalista. Aí, depois que acabou a guerra, tinha japoneses aqui que não aceitavam o fim da guerra e começavam a matar os japoneses que não lutavam, lutavam contra, que não queriam se revelar. Aí, ele era morto pelos próprios japoneses. Aí, esse cara, esse personagem, ele foi morto. Aí, tem a verdade, você não tem que fazer a esposa da esposa dele, nem falar português, só falar japonês. Aí, tem os filhos e tal. E até o ator que interpretou o cara da banca, ele era... Ele era... Um ator já morto, já. Claudio Correica. Coisas interessantes, né? O dia a política vai mudando. A novela Rei do Gado foi exibida no C96, cara. Sou da extinção, onde o rei é, mano. Onde o laço, mano. Quem canta a música da... Olha, eu passo sempre reto. Não entendi. Dessa vez, eu passei bem reto mesmo. O cara que cantou a música do Rei do Gado, tem um cara que canta a música do Pokémon, se não me engano. Não abertura. Pokémon, temos que pegar. Eu sei... Pegar onde é pegar, aí... Pokémon... Cara, eu assisti muito pouco Pokémon, assisti mais Digimon. O Digimon, ele era da Globo, né? Passava no TP Globina e o Pokémon passava na Record. Só que me irritava o Pokémon, porque era os bichinhos que sempre falavam o mesmo nome. O Pikachu... É... Sei lá. É sempre o mesmo nome. Igual o cachorro que falava... CACHORRO! 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 Pô, eu acho isso meio uma merda, entendeu? Sei lá... Mas eu prefiro assistir Digimon, pelo menos eles conversavam, né? Quem cantava a música do Digimon era a Angélica. Nossa, eu cheguei falando de uma coisa e já estou falando de outra. Mas o bate-papo vai ser esse, né? Digimon, cara... Aí eu vi as duas... As duas principais temporadas, né? O Digimon original tinha outra música e eles colocaram a música da Angélica. Que eu achei uma merda, cara. A música da Angélica, cara... Os Digimon são demais... Bastante ganheira... Alguém que se põe de azul. Mas... Era legal. O Digimon era legal. Fundo o Angemon. Eu nem gostava muito do Angemon. Era o pata-murro e o Angemon. Foda, né? É, meus amigos, é... Será que seria do Brasil se ele já começasse como uma república? Se ele já nascesse em... Em 1822 como uma república? Será que ele já teria dado certo ou ele seria pior hoje? Vem pensar nisso, né, cara? É... Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui. Eu tô vendo uns negócios aqui... Eu tô vendo uns negócios aqui... Com uma cura... É... NSX, o clássico, né? Na verdade, a Honda é NSX. Ele não tinha uma cura. Não tinha uma marca cura. Não tinha-a indo indentificada. Não tinha-a indo pra ele impostorzinho. Eu tô com... Não... Ah, mas... In A Cina... Alguns milão. Mais queira, eu sou. Esquerca, era o contrário, né? Ma cara é da conciso. Um não já... Na verdade... S인가... Tá aqui... Ele fica até bonitinho azul, eu achei que vermelho ele fica bonitinho, ele também fica bonitinho azul. Azul e amarelo. O lag, o lag de sempre, né? O lag de sempre, vamos dizer o que? Se a gente tiver um computador melhor, eu vou jogar o 3. Se ele está com pegada mais arcade, vai ser mais fácil jogar. Opa, opa! Ah, o lag de sempre! Cara, eu queria ter jogado o força 7 melhor, só que, porra, o jogo está mais travando que esse aqui. Aí, também, o carro pior parece que não é tão fácil fazer corridos. Aí, dane-me, né? Deixa, deixa, quando, quando o computador melhor. Dizem de novo. Certo? Certo? Costas. Então, sejam, bonitinho. Sejam sejam. E aí. Escrever. E aí. No Railway Racing 3 tem só o de GT3, só de competição, não tem o de rua não, eu acho que eles deviam ter adicionado o de rua, mancado, mancado não ter adicionado esse aqui de rua. A gente nem sabe, né, no Railway Racing 3, eles não tem uma previsibilidade para ver que tipo de atualização ele vai receber. Uma hora ele pode ter carro de rua, um carro de corrida, eu se fosse ele sentar a adicionar esse aqui. Elegue, elegue. Vamos lá, vamos lá. Eu votei cedo, votei cedo, votei umas, uma da tarde, um pouco da tarde, um horário que não tinha quase ninguém. Votei 10.310, não sei o horário desse vídeo se já vou estar sabendo o resultado, se ganhou não. Estou gravando no domingo à tarde para postar na segunda-feira. Eu vou ver se eu votei já participar de uma parte, senão eu não vou poder comentar um assunto que eu vou saber ainda. Mas lindão, né, carro lindo. Mano, esse cara é muito bonito, cara, eu acho esse cara bonito. Acho bem que o lag tá atrapalhando um pouco, mas ele faz um carro até de boa de guiar. Ah, eu não sei se o Hunter vai estar na live, vai perguntar se os gatinhos estão me amando. Eles não nem estão aqui. Olha essa gravação. Será que vai ter chuva de dislike? Igual a outra estreia? Hein? Tem método isso aí, hein? Tem método, rapaz. Tem método demais. O cara acha que a gente é besta. Consegui reverter. Tinha 15 likes, já consegui 14 likes. Pelo menos pra equilibrar. Também que ajuda no engajamento do canal. Os 15 likes ajudam também. Não vão fazer eu ser flopado, até porque eu não tenho tanto sucesso no YouTube mesmo, mas eles não vão fazer com menos sucesso. Até porque o meu canal, como o meu canal é um canal aleatório, ele cresce por si só. Não adianta ficar puxando saco de ninguém não, porque o canal ele vai se caminhando, entendeu? Ele pode não ter aquele crescimento absurdo que nenhum outro canal de direita tiver, mas ele vai crescendo aos pouquinhos. Tem muitos canais que tem esse crescimento absurdo e maior estagnino. Ou eles, depois o cara faz uma coisa que o pessoal não concorda, o pessoal vai no canal dele. Ou seja, ele é igual um bom pico, né? O meu cresce mais linearmente, ou seja, eu conquisto, meu público não é tão grande, mas eu conquisto aos pouquinhos. Mas é uma coisa mais segura. Eu queria chegar aos 8 mil inscritos... Eita porra, ficou escuro aqui. Eu queria chegar aos 8 mil inscritos até o final do ano. Eu queria chegar aos 8 mil inscritos até o final de 2020, não vai ser possível. Não sei, né? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Aguardemos a... Aguardemos, né? Tudo a gente tem que aguardar. Tudo a gente tem que ter uma certa paciência, porque as coisas a gente é muito... Posso dizer, é muito ansioso, muito afobado. Eu nem fui afobado pra voltar esse ano. Por conta desses negócios... Dessas putaria de coronavírus que tinha que ter restrição... Não tinha que não sei o que... Que blá blá blá... Que... Não sei o que... Cheio de coisinha chata... Aí... O que que eu fiz? Ah, vou voltar um pouquinho mais tarde já que... Já pra não... Pra não pegar a fila. Porque... Toda vez que eu volto... Eu volto... É... Eu volto cedo. É... Sou aquela pessoa que volta tipo... 10... 9, 10 horas da manhã... Pra... Pegar a feira, né? A feira funcionando pra comer um pastel. Porque tem... Aonde eu volto... Na rua da frente... É... É... Tinha o que... É feira, né? Tem a feira... É feira da... Tem sempre no domingo aqui... Ou perto de onde eu moro. Aí, ó... Aproveitar... O que eu já tô aqui... Eu não passo a madeira... Eu vou comer alguma coisa... Né? Aí, eu volto logo... De manhã... Pra ficar livre. Aí, eu sempre pegava a fila, né? Toda... Toda vez é assim. Aí, esse ano... Eu falei... Não... Quer saber? Foda-se. É só pra eu voltar pra... Vereador e prefeito? Aí, não. Então, eu vou... É... Eu vou... É... Voltar... Voltar um pouco mais tarde, né? Olha... Se bem que essa não é a minha primeira eleição... Que eu volto um pouco mais tarde... Tem eleições que eu já voltei um pouco mais tarde... Mas nunca tanto mais tarde... É tipo... Duas... Três horas da tarde... Mais tarde é que eu já voltei... Nunca deixo pra depois... Porque eu gosto de ficar livre logo... Porque, tipo assim... Ah... Já que a gente tá aqui... Vamos fazer outra coisa, né? Foi na eleição de 2014... Primeiro turno... Eu voltei cedo... Aí a gente foi pra cidade vizinha... Aqui... Ouro Preto, né? Até pra... Um churrasco... Voltou de manhã... Sabendo... Já com compromisso... Pra... Pra tarde... Tá com cara e vai chover... Tem gente que aqui em casa... Que eu voltei primeiro, né? Vou ter... Hoje na seleção... Eu voltei primeiro... Minha mãe e minha irmã... Estão... Estão deixando pra mais tarde... Aí tá com cara... Formando chuva... E se começar a chover... É capaz de elas... Nem iriam votar... Aí pra ir derrotar o FDD... Vai que... Vai que seja por dois... Três votos de diferença... É porque assim... Aqui... Aqui não tem segundo turno... Pra prefeito... É só primeiro turno... Porque a cidade tem... Só 80 mil eleitores... A cidade tem... Quase 140 mil habitantes... Mas só tem... Só 80 mil eleitores... E pra... Pra ter segundo turno... Ter 200 mil eleitores... Aí... Aí eu falei... Vai que eu... Tenho tipo assim... Do... Por diferença de dois votos... Um voto... Dois votos... É... Um... Um ganho, né? Imagina essa cagada aí... Que são seis candidatos... Ou seja... Se eles fossem mais equilibrados... Vai estar bem... Dividido... Dividido, né? Aí vai que diferença de dois votos... Tipo... Um voto, né? Dois votos a menos... Aí o cara ganha do outro... Tipo assim... Ah... O cara recebeu... Vinte mil votos... Aí eu falei... Vinte mil e um... Aí... Por causa de dois votos... Que o outro podia ter... Vinte mil e dois, né? Aí... Ele deixou de ser prefeito... Imagina isso... Ó... Cagada... Claro que eu estou viajando... Vai ser assim... Mas vai... Vai que é uma situação hipotética... Vai que é uma situação hipotética... Vai que é uma situação hipotética... Eu sou muito exagerado nesse sentido... Eita... Começou... Começou a chover mesmo... Passou danado... Eu já botei mesmo... Cara... Aí... Que que acontece... Só com minha mulher... Vai se arruma... Minha mulher se arrumou toda... Pra ir votar... Cara... Eu fui... Coloquei uma camiseta ali... De bermuda... Chinela... E a máscara... E foi... Cara... Eu fui todo... Todo largado... Ah... Vou lá... É... Me produzindo... Sou mulher... Vai que é aquela camiseta do Superman... Bermuda... Chinela... Apesar que eu votei... Cara... Eu votei assim... Eu queria que o voto... Fosse facultativo... Porque assim... Eu votei mais... Porque... Vai que eu... Passa em um concurso... Não posso assumir... Porque deixei de votar... Olha que cagada... Tipo assim... Imagina só... Você tá estudando por um concurso... Querendo tirar passaporte... Alguma coisa assim... Não consegue... Porque não... Não... Votou... Ainda ficar pagando multinha... Não quero nem pagar multa... Vou lá... Dar 4 reais pro governo... O governo já... Qual o governo mais geral? O estado... O estado brasileiro... Ele já não suga os impostos... Vai só sugar mais... Um dinheirinho meu... Porque eu não quis votar... Apenas disso... Eu vou... Perto de cabo... E votar... Vai que pelo menos... Eu tire alguns... Alguns filhos da puta... De lá... Dez voltas... Pelo menos... O carro é mais bonito... Pode ser dez voltas... O meu filho pode ser mais curto... Aí... Eu pensei dessa maneira... Não... Vou botar logo... Por isso que elas enrolar... Aquela coisa... Vamos almoçar primeiro... Essas coisas... Bom... Ah... Que a... Que eu gosto... Isso... Vou fazer isso... Pois... Se não... Esse... Tipo... Esse... Mas com outro skin... Não... Ah tá, espera. Não, o seu já foi pego. Ah tá. Só um momento, gente. As cagadas acertadas na vida. Minha irmã, ela é muito escandalosa. Tipo, farte, saia. Minha irmã, você é uma mulher do papo. Nossa, os apositores. Dinheirista. Não vou zoar tanto papo agora, não. Primeiro não vai achar que eu tô zoando ela. Ela tá prática. Dá tipo papo. Apenas sai. Dinheirista. Dinheirista. Os notizadores. Cara, elas se arrumaram todo dia, cara. Vixe, por que que mulher vai se arrumar? Pra mim, mulher só tinha que se arrumar pra... 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 Se quer... Que era o cara, sei lá. Se quer um cara ali. Não vou botar. Cara, mulher. É bonita, né? Não é uma arrumada coisa mais linda do mundo. Porra, porra. Porra, uma merda dessa, mano. Não é pra escolher gente que pode acabar nos pegando. Acabar nos traindo, né? Esperamos que as pessoas que eu botei Sejam eleitas E não traiam A minha confiança Mas Se eu fosse mulher e tivesse pepeca Ele me arrumaria para votar não Ainda bem que eu não sou mulher Ô filha da puta Não me passou desgraçado Vai filha da puta Vai desgraçado Isso Ah você Vamos lá Acho que eu fosse mulher que estava no fim Ou mesmo Trabalho Travando um pouquinho Um pouco de jogo no seu leque Um pouco de jogo no seu leque Um pouco de jogo no seu leque O meu manete está estragado O meu manete Eu vou até reiniciar essa corrida Eu estou na volta zero O que acontece O meu manete do meu analógico Que às vezes não funciona O meu manete do meu controle Não funciona É mal contato Um pouco de jogo no seu leque 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 E o meu silêncio Um pouco de campo no seu leque Um pouco de jogo no seu leque Ficar quieto em algumas horas Olha o Sargento Será que o Sargento vai estar vendo essa parte? Olha ele Aliás, Sargento, um abraço para vocês Agora será que é que eu vou ter que prestar atenção Cara, esse lag vai me matar Eu vou ter que me preocupar com... Ah, que merda Mano, esse lag me mata Cara, esse lag me mata Marcos pra caralho Marcos pra caralho Obrigado. 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 Deutлюza. Obrigado. 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 Passei reta nessa bolsa de novo. Na verdade, desde que eu iniciei a coisa, primeiro eu tô falando nada aqui. Obrigado. 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 5 minutos, filho. Era 45 litros, 4 litros por volta. Era 45 litros por volta. Era 45 litros por volta. Era 45 litros por volta. E aí, sargento? É isso aí. Vou aumentar a bateria dessa força. É isso aí. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando eu fico jogando muito assim, com uma corrida muito longa eu começo a pensar na vida. Ah, fô quieto, também começa a me concentrar também, ah, buceta, ah, tipo, parece ter uma parte do analógico que às vezes ele não pega. Vou ter calma nessa parte aqui, senão ele é foda. 37, 4 litros por volta. E aí 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 Obrigado. 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 Rapaz, agora realmente a cabeça ficou vazia. Eu passando reto. Pô, merda. Cara, vocês acreditam que teve um cara? Ele é do meio da galera do chefe. Eu acho que era amigo do chefe. A esposa dele tá concorrendo com o vereador. Não acredito que o cara postou em pleno domingo e não voto pra ela. Isso não pode. Isso é crime eleitoral. Denunciar tá ferrado. É ferrar a mulher, cara. Cara burro. Não era pra ele ter feito isso. Não pensa. Não pensa. Parece que a pessoa não pensa. Ah, claro. Tinha que passar reto essa bosta aqui. Não. 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 O que mais é... Trinta e três, é quatro litros por... Trinta e três, é quatro litros por... A próxima está com quantos? Trinta e dois. Então aqui eu vou estar com a próxima, vou estar com vinte e oito. Na volta cinco. Na volta seis, vou estar com vinte e quatro. Na volta sete, vou estar com vinte. Na volta sete, vou estar com dez... Dezesseis. Na volta oito, vou estar com doze. Na volta nove, vou estar com oito, mais ou menos. Então lá pela volta sete, na volta oito, tem que rebastecer. Embaixando de vinte e nove, eu já rebasteço. ... 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 Se bem que eu acho que não vai ter necessidade de reabastecer. Eu acho que eu consigo chegar até o final com o combustível que eu tenho. Eu acho que eu consigo chegar até o final com o combustível que eu tenho. ... Aí, por causa dessas cagadas, eu não consigo colocar o selvagem para mais longe. Aí vai reabastecimento, aí o selvagem passa. Ou eu fico com uma diferença muito pequena, aí no primeiro vaso se passa reta ele repassa. Aí eu perco. E se eu perder aqui vou ter que refazer de novo. Então, eu 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 vou ter que refazer de novo. Olha, eu passando reto nas curvas. O que me fode é isso. O que me fode é esse tipo de coisa. O que está me fodendo na corrida é isso. E aí, sargento? Eu estou só refazer de novo. Então, eu vou ter que refazer de novo. Mesmo desacelerando e freando, eu passo rápido. Ah, merda isso aí, cara. Ah, merda. As mesmas curvas, cara. As mesmas curvas. E aí, eu vou ter que refazer de novo. E aí, eu vou ter que refazer de novo. E aí, eu vou ter que refazer de novo. E aí, eu vou ter que refazer de novo. E aí, eu vou ter que refazer de novo. E aí, eu vou ter que refazer de novo. E aí, eu vou ter que refazer de novo. E aí, eu vou ter que refazer de novo. E aí, eu vou ter que refazer de novo. E aí, eu vou ter que refazer de novo. O viado. O viado. Freia, animal. Freia, animal. Ai, merda. Mano, ah, vou tomar no cu, cara. Ixi, isso é... É aquela batida que faz você parar. Nossa, cara, que merda, mano. Que lixo, mano. Eu tava até tomando cuidado. Não, não. Ó, viu, ó, viu, ó. Essa bosta. Ah, vou tomar no cu. Joguei a corrida no lixo, cara. Joguei 30 minutos da minha vida no lixo por causa de uma mongolice dessa. Ah, Jean Lucas, vou tomar no seu cu, cara. Que merda, tio, porro do caralho. Agora eu vou ter que tomar cuidado. Agora eu tá no meu calço. Ó, viu? Agora eu sei ver que cada puta tá no meu calço. Que merda, Jean Lucas, que burrice, cara. Que merda, Jean Lucas, que burrice, cara. Tá rodando, saindo da pista? Ó, 25 litros. O cara tá um segundo atrás de mim. Burrice minha, cara. Burrice minha. Burrice minha de verdade, cara. Burrice minha de verdade. 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 Ah, não, 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 não. Ah, lag, 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 se lag me atrapalha demais, mano. Se lag me atrapalha demais, velho. Ô, bicho, vocês fazem uma vaquinha pra eu comprar um computador melhor, pelo amor de Deus, bicho. Ó, ele atrás de mim, ó, porque eu rodei de novo. Porra, sargento, me ajuda, cara. Ô, cacete, ó, olha de novo, de novo, de novo, ele quer sair da pista. Aí lá, olha lá Mano, agora eu tenho que torcer para eu ter combustível para chegar até o final, porque se eu fizer uma parada, ele vai me passar Olha o lag, olha o lag Olha o macaco, olha os macacos aí Estou suportando mais, estou no meu limite, Brasil Não tenho vergonha de falar isso Estou suportando mais Aqui que eu bati e me atrasei tudo Estou suportando mais Estou no meu limite, Brasil Ah, chega até me emocionei O carro chega até É uma Animal estúpido, arrogante Quadrúpede Eita porra, o cara sumiu, bicho Vai bicho porro, mongolão Eita porra Eita porra Tomei no rabo Agora me ferrei de verdade O cara abriu vantagem sobre mim Puta caralho Quanta de Greg Williams 7 Ah não, tomei no rabo Tomei no rabo de verdade Tomei no rabo de verdade Tomei no rabo de verdade De verde e amarelo Tomei no rabo de verdade De verde e amarelo Tomei no rabo de verdade O cara abriu 7 segundos de vantagem Tá lá na... Ah não Tomei no rabo de verdade Por que que eu fui rodar de novo, bicho Puta que pariu, cara Cara, é culpa do lag, bicho Primeiro dico, leve o controle ruim Faz tanto a minha Um pouco, porque as vezes eu Mano, que merda, bicho Ele assumiu liderança Se eu desse um jeito de bater na traseira dele Pra ele rodar Me ajuda, sargento Me ajuda, cara É uma hora da minha vida, sargento Jogar no lixo Se eu fracassar, eu tenho que repetir essa corriga, cara Ah, claro, eu tenho que rodar Eu tenho que sair da pista Não, ah, vou tomar no cu, cara Vou tomar no cu, tô jogando essa corriga no lixo Por causa dessas mongolices aí retardadas Mano, tô ficando até mais nervoso, cara Cacete Mano, é culpa desse LED desgraçado, vai O tempo do jogo, de resposta do jogo, fica atrapalhado Aí, tipo assim, a hora que é pra frear A hora errada, eu não freio Porque o tempo de resposta do jogo tá foda, cara Mano, eu joguei corrida no lixo, mano Puta que pariu, cara Mesmo se eu passar ele vai ficar meio em calça Com um bom tempo, até o final da ruída E ele é uma máquina, ele não erra Eu erro, eu sou mongo, ele é inteligente Ele não cansa, ele não fica nervoso Ele sabe a hora certa de frear Pronto, agora meu rosto começou a coçar Isso, isso, isso Você me ajudou, ia passar reto de novo É, eu sei São de galinha, galo cantando Ficando doido Olha, eu tenho 17 litros Estão na volta 8 Então, pra volta 9, eu vou ter 13 Pra outra volta, eu vou ter 9 Beleza O combustível vai dar Sério, são de galinha, galo Será que o jogo vai captar? Ah, claro, tem que sair da pista de novo Tem que sair da pista de novo Eu tenho que fazer burrice de novo, cara Eu não aguento, eu não aguento 2 minutos sem fazer uma burrice E agora, sargento? Já melhorei meu desempenho Mas eu tenho que, agora, me afastar do cara de novo Olha a noção de tempo do jogo que também está passando A posição do sol parece que a iluminação no jogo vai ser diminuindo um pouco Mudou um pouco Ah, ele está atrás de mim Só está esperando eu vacilar Vou abrir a porta para a gata Pronto Olha, ele está 1 segundo atrás de mim Nós temos que estar 55 segundos Ah, burrice, 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 burrice Eu não estou suportando, mas estou no limite Não estou suportando, mas estou no limite Não estou suportando, mas estou no limite Não estou suportando, mas estou suportando Não estou suportando, mas estou suportando A sua terra A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Aqui vou ter que ter muito cuidado. Eu falo isso quase rodando, quase batendo no muro. Quase batendo no muro, bicho. Quando eu pegue na tâcha, eu falo mais aqui no mundo. Faiz-feiras. 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 Faiz-feiras abri-tei. Amém. Olha ela atrás de mim. Se eu errasse aquelas duas as unhas passavam. Eeeh, eeeh. Pam, pam, pam. Pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Pam. Puxo, o canega seki. Pam, pam, pam. Eu não estou suportando mais, eu estou no limite mesmo, eu também concordo falar isso. Pam, 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 pam. Eu não suporto mais, eu não estou suportando mais. Estou suportando mais, vocês também não. Estou suportando mais. Estou suportando, mas Estou no limite, Brasil Estou no limite, Brasil Estou no limite, Brasil Deixa eu ver o que vocês falaram no WhatsApp aqui Eu vou parar aqui Porque o próximo O próximo é esse aqui Oval, ixi Esse aqui ia ser foda Eu vou parar por aqui, galera Obrigado aí